O Instituto Nacional de Estatísticas divulgou hoje o valor do déficit em contas nacionais para 2016. Sabemos hoje que o déficit em 2016 foi de 2,06% do PIB. Este é o valor mais baixo da nossa história recente, da nossa história democrática de 42 anos. O saldo primário foi positivo, alcançando 2,2% do PIB. As receitas geradas pelo Estado foram mais do que suficientes para financiar as suas despesas primárias, que excluem os juros da dívida. O peso das receitas das administrações públicas caiu quase um ponto percentual, de 44% para 43,1% do PIB. As despesas do Estado caíram 1,8 pontos percentuais, num ano onde recuperámos o rendimento e reforçámos as funções do Estado, nomeadamente na saúde, segurança social e educação. Tivemos, em 2016, mais economia com um Estado melhor. Estas são, portanto, excelentes notícias para os portugueses. Os dados hoje conhecidos devem merecer o reconhecimento de todos. Este é um resultado do país, não apenas do Estado, nas suas diferentes dimensões, mas também das famílias e das empresas. Há pouco mais de um ano, na elaboração do Orçamento do Estado para 2016, estimámos que o déficit seria de 2,2%. O país alcançou o objetivo proposto sem orçamentos retificativos. Não há milagres nem habilidades. Há um trabalho muito, muito intenso de toda a administração pública neste resultado. Entre 2012 e 2015, o erro médio de previsão foi de 1,6 pontos percentuais, tendo chegado a alcançar 3,2 pontos percentuais em 2014. Talvez tenham sido estes erros sistemáticos do passado que levaram todas as instituições nacionais e internacionais a sobreestimarem o déficit em 2016. Em alguns casos, estimativas feitas a poucos meses do final do ano tinham erros de cerca de 1% do PIB, quase 2 mil milhões de euros. Um erro em si mesmo inexplicável. Em 2016, cumprimos as metas que estabelecemos. As metas fixadas pela e com a Comissão Europeia. Mas superámos, na verdade, todas as metas. E fizemos-no sem recurso a medidas extraordinárias. De forma sustentável e duradoura. Para que não restem dúvidas, as chamadas medidas extraordinárias incluídas no orçamento inicial somavam 134,9 milhões de euros. Adicionalmente, o Pérez, lançado no final do ano, teve um impacto não repetível nas contas públicas de 391,9 milhões de euros, ou seja, 0,1% do PIB. Assim, torna-se inequívoco que as metas foram alcançadas sem recurso a medidas extraordinárias. Mas também houve medidas extraordinárias, herdadas do anterior Governo, que agravaram o déficit em 2016. E estas cedem largamente os impactos que eu acabei de vos referir. Em consequência da necessidade de aprimorar o déficit em 2015, o anterior Governo sobrecarregou a execução orçamental de 2016 com um aumento dos reembolsos fiscais. Dinheiro dos contribuintes, cobrado em excesso em 2015. Foram devolvidos, ao longo do ano de 2016, mais 891,5 milhões de euros entre IVA, IRC e IRS, do que aconteceu no ano anterior. Se juntarmos a este montante os 120 milhões de euros de IRC de fundos de investimento que foram antecipados para a receita de outubro de 2015, são mais de 1.000 milhões de euros de receita que embolizou as contas de 2015 à custa da execução orçamental de 2016. A tudo isto, a execução orçamental de 2016, que hoje aqui apresentamos, teve que dar resposta. E apesar de tudo isto, as metas foram atingidas. A despesa pública foi executada com extremo rigor. O consumo intermédio, excluindo PPP, caiu em porcentagem do PIB. Muito se tem falado do papel do investimento para atingir as metas orçamentais. É a altura de fazermos uma avaliação. O investimento público está muito associado ao ciclo dos fundos europeus. Em 2016, as transferências europeias caíram 50%. Foram menos 500 milhões de euros do que em 2015. O investimento público, nas contas nacionais, cai 28,9%. Se excluirmos o investimento que em 2015 foi feito no Banif e a venda de aviões F-16 em 2016, que abate ao investimento público, o investimento teria caído, em termos comparáveis, sem estas duas operações, 22,8%. São menos 880 milhões de euros. Torna-se assim óbvio que a redução de 500 milhões de euros das transferências europeias explica cerca de 60% da redução do investimento público. Explicando, também, o pequeno impacto que esta variação do investimento público tem no déficit. Hoje, como no momento em que diligentemente preparámos o cenário macroeconómico para o orçamento de 2016, temos plena confiança na alternativa que definimos, nessa altura, e nas políticas que adotámos para o país. Uma alternativa assente na estabilidade política, feita de consensos alargados com todos os parceiros políticos, económicos e sociais. Uma política geradora de confiança. Com respeito pela Constituição, com decisões e sem reversões, e com estabilização do sistema financeiro. Por tudo isto, por tudo isto, a nossa economia tem hoje alicerces mais sólidos para alcançar um crescimento económico sustentado e equitativo desde que Portugal aderiu ao euro. O crescimento que verificamos na economia portuguesa é, de facto, assinalável. A economia portuguesa cresce acima da média da zona euro, cresce acima da média da União Europeia. A isto chamamos convergência. A economia portuguesa está a crescer mais de 2%. O emprego por cota de outrem está a crescer mais de 3%. Os salários estão a crescer. Na verdade, as remunerações declaradas à Segurança Social, aquelas que refletem os salários que são pagos aos trabalhadores portugueses, cresceram cerca de 5% ao longo de 2016. Isto são boas notícias para os portugueses. Tudo isto é feito ao mesmo tempo que a economia portuguesa ganha competitividade. A competitividade ganha da coesão social que existe num país. Em 2016, as exportações foram as mais elevadas de sempre e cresceram mais do que as importações dos nossos parceiros comerciais. Quer isto dizer que as empresas portuguesas ganharam cota de mercado. E ganharam cota de mercado num ano difícil no ambiente externo, em particular com crises profundas em alguns mercados de enorme importância para as empresas portuguesas. Apesar de tudo, o resultado que hoje conhecemos não é um fim em si mesmo. É o resultado de uma estratégia que iremos prosseguir que permitirá diminuir os custos de financiamento da dívida. Os custos médios de financiamento da dívida caíram nos últimos anos. Por exemplo, passaram de 3,6% em 2014 para 3,2% em 2016. Com os resultados hoje conhecidos, asseguramos aos investidores que o Governo da República Portuguesa cumpre os seus compromissos. A confiança e a credibilidade do nosso compromisso para 2017, que relembro é o de um déficit de 1,6% e uma redução da dívida para 128,3% do PIB, contribuirão para um melhor acesso ao financiamento da República. Também hoje, o Instituto Nacional de Estatística procede à primeira notificação às instituições europeias no âmbito do procedimento por déficit excessivo. A saída do procedimento reforçará a confiança na nossa economia, tanto ao nível nacional como internacional, bem como a nossa capacidade de investir em reformas que aumentem a nossa competitividade. Portugal sairá, finalmente, do procedimento, comprovado que está ao alcance das metas estabelecidas pela Comissão Europeia. Nos próximos anos, o déficit português permanecerá de forma sustentada e consistente abaixo, claramente abaixo, daquilo que é exigido pelo procedimento por déficit excessivo.